Oi pessoal, meu nome é Luciana Bastos e dessa vez nós abordaremos a matéria processamento químico. Vamos lá? Bem, a indústria engloba vários processos dentro de si, processos químicos, físicos e mecânicos, até que tudo bem. Mas o que é um processo? O processo é uma sequência de transformações. A maioria dos processos ele produz um material extremamente barato, que se fosse fabricado de outra forma, como? De forma ateresanal, seria muito caro. Então o processo industrial ele me permite pegar aquilo que seria muito caro se fosse ateresanal e fazer em grandes quantidades para atender a demanda da sociedade. Vamos ler aqui juntos. Um processo é uma sequência de transformações que um ou mais materiais sofrem a fim de se obter produtos. A maioria dos produtos produz um material extremamente barato, que de outra forma seria extremamente caro, tornando então uma commodity. Isto é, o processo torna economicamente praticável de ser usado em grandes quantidades pela sociedade. Os processos químicos envolvem alterações na composição química do material. E os processos físicos, transformações nas propriedades físicas daquele produto, daquele substrato. Essas transformações podem ser reversíveis ou não. No caso das indústrias químicas, elas têm como principal finalidade transformar uma ou mais matérias-primas em substâncias de valor agregado, incluindo o tratamento de resíduos dessa atividade. Ou seja, a sobra. Sobrou. O que eu faço com essa sobra? Ela sempre tem um destino. Neste caso, a agregação de valor se dá indiretamente pela eliminação de uma condição indesejável. O que são as indústrias químicas, gente? É a indústria farmacêutica, siderúrgica, cimenteira, celulose, petroquímica. Ou seja, todas as indústrias que o substrato passa por uma mudança química. Perfeito até aqui, pessoal? Ótimo. Existem dois tipos de processamento químico, tá, gente? O descontínuo e o contínuo. A maioria das indústrias usa um processo contínuo. O que seria esse processo descontínuo? Eu pego toda a carga, toda a matéria-prima, jogo no reator, junto com os reagentes, faço ajustes, né? Os ajustes de pressão, de temperatura, de tempo, enfim. E eu tenho o produto acabado. Ok? Ele não vai alimentar mais nada. Então vamos ler aqui, ó. São embatelada a carga, a matéria-prima é inserida no reator com todos os reagentes. Após ajustes de pressão, temperatura e tempo, é obtido o produto acabado. E o processo contínuo? Bem, o processo contínuo não tem interrupções do processo, ele é constante e ininterrupto. Um exemplo pra vocês é o vapor de água, que aciona outros materiais. Ou seja, eu tenho esse processo de fabricação do vapor d'água, da produção do vapor d'água, fabriquei e ele alimentou outro e imediatamente já começo a fabricar novamente o vapor d'água, que vai alimentar um outro processo. Isso é contínuo, interrupto, que se eu parar de produzir, houve uma alteração na produção, meu equipamento para. Um alimenta o outro. Ok? Vamos lá. Não há interrupção no processo, é constante e ininterrupto. Um exemplo, o vapor ressora máquinas. O seu fornecimento deve ser contínuo e interrupto, para não alterar o movimento dos equipamentos. Um pesado controle do processo mantém constantes as variáveis operacionais. A planta, a planta de um processo contínuo, ela é projetada de tal forma que, terminada uma etapa, imediatamente outra começa, tá pessoal? A planta é projetada de modo que haja um fluxo contínuo da produção, dessa forma, assim como a etapa do processo é concluído, outro começa. O produto é repassado para outra máquina com o objetivo de continuar o processo de fabricação. Dentro do processo contínuo, existe uma gama de variáveis, tá? Mas as mais comuns, as mais controladas, que a gente se preocupa mais no dia a dia, é vazão, pressão, temperatura e nível. Vazão do equipamento, pressão do equipamento, nível do equipamento e temperatura do equipamento. É bom deixar claro, gente, que tem plantas industriais em que usam os dois tipos de processo, tanto o descontínuo quanto o incontínuo. Um exemplo disso é aqui, ó. A indústria siderúrgica, onde a redução do alto forno é contínuo, mas a aciaria ocorre abateladas. A gente vai conversar aqui sobre o processo químico da indústria de petróleo. Por quê? Porque o processamento químico na indústria do petróleo é extenso e complexo e aborda praticamente o assunto todo da matéria de processamento químico. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que é o petróleo? Ele é uma substância oleosa, inflamável, de cheiro característico, menos denso que a água, com uma cor variando entre o negro e o castanho escuro. E ele é composto basicamente de carbono e hidrogênio, ou seja, os hidrocarbonetos, e de diversos tipos e tamanhos de hidrocarbonetos, tá, pessoal? O petróleo bruto contém centenas de diferentes tipos de hidrocarbonetos misturados, e para separá-los é necessário refinar o petróleo. Então a gente vai para a refinaria de petróleo. Você já ouviu falar disso? A quantidade de produtos que o petróleo, de derivados do petróleo, é imensa, devido aos diferentes tipos de hidrocarbonetos que o compõem. Só para você ter uma ideia, a gente vai citar alguns aqui, ó. Gasolina, parafina, gás natural, GLP, produtos asfálticos, nafta petroquímica, querosene, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e combustível de aviação. Só para começar. Aqui eu faço uma explicação, eu escrevi para vocês, por que a gente focou no processo químico. Focaremos o nosso estudo no refino deste bem, pois o seu processo químico é extenso e complexo, e aborda todos os temas dessa matéria. Os principais processos de refinação deste grupo, deste produto, são divididos nos seguintes. Separação, conversão e acabamento. A gente vai falar de cada um deles. Separação. Nessa etapa, a gente está falando de separação física, não há reação química nenhuma, pessoal. É separação dos constituintes que compõem o petróleo bruto. E essa etapa de separação, ela tem subetapas, que é a destilação atmosférica, a vácuo, o pré-aquecimento de salgação, desasfaltação, a propano, e processamento do gás natural. Vamos lá. Vamos olhar cada um deles. A primeira parte da separação dos hidrocarbonetos é com pré-aquecimento e a dessalgação. O petróleo, ele é pré-aquecido a uma temperatura na faixa de 120 a 160 graus, através de trocadores de calor, e quando ele atinge essa temperatura, inicia essa etapa de dessalgação, que é onde serão removidos os sais, por isso o nome, e os sedimentos. Após essa etapa, o petróleo é aquecido a altas temperaturas novamente, tá? E aí, ele vai para a destilação atmosférica. A destilação atmosférica, ela é baseada nos diferentes pontos de ebulição dos hidrocarbonetos que estão no petróleo. Esse forno, também chamado de atmosférica, ele trabalha numa pressão ligeiramente maior do que a pressão atmosférica. Pouca coisa. Um quilograma a força por centímetro quadrado. E tendo atingido a temperatura necessária, a vaporização dos produtos. Como assim? Assim. Olha aqui. Aqui, né, esse sistema é a destilação fracionária, ou seja, não se retira apenas um produto do fundo e um do topo. Os cortes laterais fornecerão os principais produtos de destilação atmosférica. A gasolina, o querosene e o diesel. O que acontece, gente? Olha, meu petróleo entrou aqui. Aqueci o meu petróleo através de trocadores de calor. Ele entrou nessa torre. Quando ele entra aqui, ele entra muito quente, né? Ele já saiu do pré-aquecimento e da dessalgação. Então, ele entra muito quente. Aqueci, mas ainda, ele entrou quente. Conforme ele vai atingindo as temperaturas de cada uma dessas etapas, e cada uma dessas etapas tem bandejas, né? Eu vou tendo um derivado. Um derivado vai saindo, por quê? Um tipo de hidrocarboneto vai saindo, vai entrando em ebulição. Eles têm temperaturas diferentes. E se você perceber, ó, começa com 500 graus e termina em 70. E eu ainda consigo vários tipos de produtos. Nessa coluna aqui, eu tenho quais são os derivados. E do lado, eu tenho o número de carbonos que tem cada um desses derivados. Ok, pessoal? Estuda esse esquema com calma, porque ele é um resumo muito legal desse processo de destilação fracionada. Nesse slide aqui, e no seguinte, tem uma explicação do que acontece da destilação fracionada. Eu já expliquei, mas eu vou ler aqui para vocês. Bom, aquecer o petróleo a alta temperatura, cerca de 600 graus. A mistura entre ebulição formando vapor, gases, a maior parte das substâncias passa para a fase de vapor. O vapor entra no fundo de uma coluna longa, cheia de bandejas ou placas. Elas possuem muitos orifícios ou proteções para bolhas a fim de permitir a passagem do vapor. As placas aumentam o tempo de contato entre o vapor e os líquidos da coluna. Elas ajudam a coletar os líquidos que se formam nos diferentes pontos da coluna. Há uma diferença de temperatura pela coluna. Mais quente embaixo, mais frio em cima. O vapor sobe pela coluna. Conforme o vapor sobe pelas placas de cor da coluna, ele esfria. Quando uma substância na forma de vapor atinge uma altura em que a temperatura da coluna é igual ao ponto de ebulição da substância, ela condensa e forma um líquido. A substância com o menor ponto de ebulição irá se condensar no ponto mais alto da coluna. Já as substâncias com pontos de ebulição maiores condensarão em partes inferiores da coluna. As placas recolhem diferentes frações líquidas. As frações líquidas recolhidas podem passar por condensadores, onde serão resfriadas ainda mais, e depois ir para tanques de armazenamento, ou ir para outras áreas para passar por outros processos químicos, térmicos e catalíticos. Bom, isso aqui é um resumão da destilação fracionada, tá gente? Destilação a vaca. Bem gente, sempre de um processo sobra um resíduo. No caso, o resíduo atmosférico, ou seja, a sobra da destilação atmosférica, ele possui elevado peso molecular, mas baixo valor comercial. Porque ele é um óleo combustível. Mas ele contém frações de elevado potencial econômico. Então, o que eu faço se eu não conseguir fazer a separação por meio da destilação atmosférica? Eu faço pela destilação a vácuo. Aí eu consigo tirar meus gás óleos e separar o produto que eu preciso, né? Meu óleo combustível. Através da destilação a vácuo. Eu faço a destilação a vácuo no resíduo, na sobra da destilação atmosférica. Ok? Beleza, pessoal? Aqui é uma torre de destilação a vácuo, tá? Eu venho com meu petólico asfáltico, que é a minha sobra. Ele entra no forno de novo. Ele passa pela torre de vácuo. E aqui eu consigo retirar os vários produtos derivados dessa sobra da destilação atmosférica. Você pode perceber que no refino do petróleo, nessa separação, eu tiro tudo. Tudo que for útil virará um produto no futuro. A desasfaltação a propano. O que é isso, gente? O produto de fundo da torre de vácuo, mesmo sendo constituído de hidrocarbonetos de elevado peso molecular e de impurezas, pode ser utilizado como óleo combustível na produção de lubrificantes ultraviscosos. E asfalto? Sendo esses dois últimos obtidos em uma unidade de separação chamada desasfaltação, onde o propano é usado como solvente. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Processamento de gás natural. Isso é uma coisa praticamente à parte, né, pessoal? O gás natural é o equivalente gasoso do petróleo, podendo ser encontrado na natureza associado ou não a este. É comprimido e encaminhado a estações de processamento avulsas ou refinarias, onde é processado. É muito menos poluente de qualquer derivado do petróleo, porque só a combustão é praticamente ideal. ou seja, todo carbono, ele é oxidado a CO2. E, ao menos no Brasil, apresenta baixíssimo teor de enxofre, baixíssimo contaminante. Bem, pessoal, na próxima aula nós falaremos sobre conversão, que é uma outra parte do refino, do petróleo. Boa sorte com os estudos. Vamos à próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto